Você nem esperava começar a ver uma matéria sobre uma competição de automobilismo ao ritmo do samba, não é mesmo? Quando a gente fala que tudo no Brasil acaba em carnaval, você não acredita. Mas não poderia ser diferente com a Fórmula E, uma competição exclusivamente de veículos elétricos. E sim, eu não estou falando de futuro, mas do último dia 25 de março de 2023, quando no complexo do Sambódromo do Aembi, desfilando na velocidade de 270 km por hora. Contrastando-se com o som da bateria da escola de samba, escuta só. Tivemos a largada do E-Prix São Paulo, diante de 23 mil fãs apaixonados pela velocidade sustentável. Atendendo o convite da Nissan do Brasil, fui conhecer de perto as tecnologias e avanços da competição, que é um laboratório para o desenvolvimento de novos recursos e soluções para os automóveis movidos à bateria e que já circulam nas ruas. É um caminho de mão dupla, pois os carros elétricos atuais também servem para aprimorar os de competição. É, o que eu acho mais interessante é que a gente está acostumado a ver essas categorias de um nível superior, a evolução, a tecnologia desses carros chegarem na realidade do consumidor. E isso está acontecendo ainda mais rápido quando a gente fala do veículo elétrico. A engenharia, a tecnologia que a gente está vendo aqui nesses carros correndo em São Paulo, já estão bem presentes aí nos carros que estão chegando para o cliente. Isso, exatamente. Qual é a diferença para a Nissan, por exemplo, de estar na Fórmula E? No começo, quando nós entramos na Fórmula E, nós começamos a usar muito a nossa experiência com o Nissan Leaf, por exemplo, nos carros de Fórmula E. Agora nós começamos a ter a Fórmula E como um centro de desenvolvimento para também transferir tecnologia para os carros de rua. Então é uma troca. O carro de rua ajuda a Fórmula E, a Fórmula E ajuda os novos projetos. E você vai conhecer agora, vou dar uma volta aqui no box para mostrar essa nova geração e o quanto esses veículos foram atualizados e ficaram ainda mais interessantes. Vamos lá! E como eu combinei com vocês, vou mostrar essa nova geração, que é a terceira geração dos veículos da Fórmula E. Esses veículos têm 600 kW de potência. São dois motores. O motor aqui na dianteira, que faz a tração, e tem o motor traseiro. 350 kW em um, 250 kW em outro, 840 kg é o peso que esse veículo tem com o piloto. O mais interessante é que ele pode chegar a uma velocidade média superior de 320 km por hora. Então, realmente é muito interessante. A inovação e a tecnologia, o veículo elétrico, que você ainda pensa que é algo que vai acontecer no futuro, ele já está aqui e é uma realidade. Desde 2014, quando a Fórmula E realizou sua primeira temporada, a evolução é constante no carro elétrico. Um exemplo é a regeneração da energia durante a frenagem, quando o piloto pisa no freio e o motor elétrico atua como gerador, recuperando energia para a bateria, situação comum nas freadas ao aproximar das curvas. Cerca de 40% da energia consumida durante cada etapa é proveniente da frenagem regenerativa. Um aumento de 25% em comparação com os carros da geração anterior. É o carro de corrida mais leve, rápido e eficiente que é construído. A velocidade máxima é de 322 km por hora. A aceleração de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos. E a relação peso-potência é duas vezes mais eficiente em comparação com o motor a combustão interna com potência similar. Consequentemente, as lições aprendidas nas pistas contribuem para o desenvolvimento das próximas gerações de veículos elétricos na fabricante japonesa. Vamos aproveitar então para a gente falar de mecânico online, porque hoje a gente está aqui na Fórmula E em São Paulo, uma corrida histórica, é a primeira vez que a gente acompanha uma corrida de veículos elétricos. Normalmente a gente está acostumado a ver evolução aqui na corrida para depois chegar nos carros, nos automóveis de passeio. Mas eu acho que o trabalho de engenharia da Nissan é diferente, ele consegue fazer esse link, tanto do carro de passeio como do carro de corrida, levando o melhor desses dois mundos para o consumidor. Sim, bom, nós desde a primeira geração da Fórmula E incorporamos certas tecnologias de bateria e administração de energia que nós vemos no LIF. Por exemplo, hoje em dia incorporamos E-Force, que está incorporada em alguns produtos já no mercado com Nissan, e vemos que Fórmula E é um bom laboratório que nos permite provar ao máximo de performance as tecnologias para que depois as podamos ter nas calles, nos nossos produtos. Também é muito importante que se leve ao máximo de performance e nos pode dar certas soluções para o futuro em termos de velocidade de carga, capacidade das baterias e performance dos motores. Mas é muito compartilhada a tecnologia, porque tem que ver que Nissan partiu primeiro desenvolvendo tecnologias elétricas e depois tivemos a oportunidade de entrar no mercado competitivo como é Fórmula E. Por tanto, não nos permitiu ir traspasando de ida e de volta estas distintas tecnologias. Outro aspecto importante é o investimento da indústria automotiva no desenvolvimento de baterias em estado sólido, que podem acumular três vezes mais energia e reduzem o tempo da recarga. Sim, assim é, temos desenvolvedo algumas novas tecnologias químicas em bateria e também que vão permitir reducir os tempos de carga. E como mencionou anteriormente, estamos também trabalhando no desenvolvimento de baterias de estado sólido, que estas vão aumentar quase três vezes a sua capacidade de carga e reduzem a menos de la mitad os tempos de carga e a sua durabilidade também. Estimamos que esta nova tecnologia seja incorporada aos veículos domésticos até o 2028, mas estamos trabalhando muito forte nisso. Como parte da meta de atingir a neutralidade de carbono e dos esforços de sustentabilidade da Fórmula E, os carros da terceira geração contam com baterias recicláveis, fibra de carbono reciclada dos carros da geração anterior, borracha natural e fibras recicladas nos novos pneus. A temporada 9, que compreende o ano de 2022 e 2023, está sendo marcada pela quinta participação da Nissan na Fórmula E. É importante, a Nissan trabalha mundialmente no Brasil muito forte com a eletrificação e nós acreditamos que para as pessoas entenderem o carro elétrico, elas têm que conhecer. Então, além de vender carros, a gente acredita que ter uma equipe numa categoria 100% elétrica como a Fórmula E é fundamental para as pessoas verem que o carro elétrico é ágil, ele é rápido, ele não dá choque. Então, assim, é uma maneira de você mostrar todo o potencial do carro elétrico. Como parte de sua meta de atingir a neutralidade de carbono em todas as suas operações e no ciclo de vida de seus produtos até 2050, a Nissan pretende eletrificar todos os novos veículos comercializados até o início da década de 2030 nos principais mercados. Além disso, a gente pode até falar, um link que eu vi de vocês, os proprietários do Leaf já percorreram mais de 16 milhões de quilômetros com seus carros, entregando aí, evitando, de certa forma, 2,5 bilhões de quilogramas de emissões de CO2. As emissões agradecem, o meio ambiente agradece. O que é que a gente já pode falar das novidades dos novos veículos da Nissan para o mercado brasileiro de modo geral, o mercado da América do Sul? Bom, temos novas tecnologias que se estão incorporando a nível global, uma delas é e-Power e, además, e-Force. E-Force é uma tecnologia que, de fato, vamos poder ver incorporada nos veículos da Fórmula E. E-Force incorpora dois motores elétricos, o qual dá um performance excepcional a um veículo em termos de diferentes condições de caminho. E, además, temos e-Power, que já se anunciou que está entrando a Latinoamérica, onde se incorpora dois motores elétricos, que são os que impulsam o 100% do tempo do veículo, um pack de bateria que se encarga de alimentar estes motores elétricos, e um generador de gasolina muito eficiente, que a sua única função é gerar a energia elétrica necessária para mover os motores. Com isso, o que estamos logrando é incorporar o primeiro veículo elétrico de rango extendido na região, e ser uma novedade, porque temos uma grande performance elétrica com uma autonomia incomparable, mas, además, alimentado com um motor de gasolina que nos dá alrededor de mil quilômetros de autonomia. Vemos que esta é uma etapa transitiva para o 100% elétrico no futuro, e creemos que vai ser uma muito boa aplicação no Sud-Americano. Já estamos entrando em alguns mercados e foram bastante exitosos. Na pista, o piloto Mitch Evans conquistou sua primeira vitória da temporada, seguida por Nick Cassidy, e na terceira posição, Sam Bird, que também marcou a volta mais rápida da corrida. O melhor disso tudo é que a tecnologia dos carros de corrida movidos à bateria estejam em constante evolução, e por isso mesmo, os automóveis de rua elétricos vão replicar essas mudanças, ficando cada vez mais equipados, equilibrados, eficientes, sustentáveis e seguros. E como dizem, que ganhar banho de champanhe na comemoração do pódio dá sorte. Vamos voltar ao clima de carnaval, pois a festa foi no Sambódromo, que não poderia ser diferente. Teve desfile na avenida e muito carnaval na estreia da Fórmula E no Brasil. E como dizem, que ganhar banho de champanhe na comemoração do pódio dá sorte.